e aí meus amigos mais um vídeo hoje vamos jogar o circuit blasters já começou já é isso mesmo misericórdia o seu leggo Welcome to the Itacoa, let's select, vamo lá então, demonstração como sempre, tá bem legal aí ó, vários jogos de play 2, tá rolando nova rifa pessoal de um play 2 prata com mil jogos, um fliperama portátil, beleza, nos próximos dias eu vou estar mostrando eles aí bonitinho com os jogos, é muito importante as pessoas participarem, além de concorrer esse belo prêmio, né, você pode escolher o jogo, um, entre os dois, ainda, é, cai no buraco ali ó, peraí, tô concentrado aqui, jogo de corrida não é meu forte, e você ainda ajuda a manter o canal ativa, né, porque igual eu já falei em outros vídeos, é, conseguir, não é difícil, o problema é manter, né, a gente continua ativo aí, cadê nos vídeos e tudo mais, precisamos da ajuda das pessoas, né, que gostam e assistem o canal, opa, final lap, misericórdia, esse aqui não me deu muito bem não, na verdade nenhum jogo de corrida me deu bem, né, mas esse aqui tá, tem isso, oitavo ó, muito tenso esse, ó, misericórdia, acho que eu vou deixar um desafio pra vocês aí, é, eita, quem conseguir jogar esse jogo, grava e manda pra mim, que eu postar aí no canal, que olhando assim, fala lá, o Duel é ruim pra caramba, não, sim, o Duel é ruim pra caramba, mas eu quero ver alguém julgar isso aqui, e vir de boa, sério, isso aqui, superou lá o de corrida que eu joguei de, como é que era o nome daquele carro grandão, não é a TV, é outro nome, a TV é até mais jogável que isso, misericórdia, misericórdia, é como se fosse carrinho de, como é que fala, controle remoto, vamos ver outro modo aqui, se tem outra tela, alguma outra coisa do tipo, tem isso, tem isso, tem várias telas aqui, é até isso, vai a última, vixe Maria, é um pior que o outro, é tipo carrinho de controle remoto mesmo, Santa Tartaruga, Batman, vixe, quase que eu caí no fogo, misericórdia, misericórdia, e o carrinho já me deu outra volta ali, é isso mesmo, e eu quero alguém me enviando um vídeo disso, olha aí, rapaz, o Whisky vai dar risada disso, beleza meus amigos, esse aqui, é embaçado, esse é um dos jogos mais difíceis, que eu joguei na vida, isso aí é tenso, beleza, é isso aí, quem puder me mandar um vídeo jogando isso, que eu quero ver alguém jogando isso aí bem, beleza, e um abraço, . , . . Legenda Adriana Zanotto